Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou dar uma organizada aqui no meu guarda-roupa. Espero que vocês gostem, me acompanhem aí, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, tá bom? Deixa seu comentário aqui pra mim. Tá precisando bastante dar uma organizada, ó, só eu tô mostrando aqui pra vocês. Lá em cima tá bem bagunçado, eu dividi esse guarda-roupa. Pra mim, pro meu esposo e pras roupas de cama. Então, lençol, cama e banho, né, lençol, toalha de banho, cobertor, tudo. Então, é tudo nesse guarda-roupa aqui. Sapato também, então eu preciso dar uma boa organizada. Como vocês já sabem, ele quebrou a porta, a gente vai tentar arrumar mais uma vez e vamos ver se vai dar certo, tá bom? Mas, enquanto isso, não é por isso que vamos deixar de arrumar, né? Ele ainda me serve demais. Eu sou muito grata a Deus por ele, que quando eu consegui ele, comprar ele, eu tava precisando muito e Deus me deu e ele é maravilhoso. Ele é grande, dá pra organizar bem. Confesso que umas repartições seria melhor com mais prateleiras, mas é isso, né, gente? Vamos ser gratos com o que a gente tem. Então, vamos lá pra esse vídeo. Ó, gente, agora vamos pra essa parte aqui, que eu costumo organizar as peseiras e as toalhas de banho, tá? Aqui em cima. Aqui embaixo é a do meu esposo, já tá organizadinho, preciso só dobrar mais roupas que tá, que já secou e eu já tirei do varal, tá bom? Mas vamos organizar lá em cima. Tchau. 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 Pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Eu tirei a porta só pra facilitar aqui a arrumação, mas a gente vai arrumar ela, tá? É... Então lá em cima ficaram as peseiras, aí capas de almofada, ó, aqui, peseira e capa de almofada, aí toalha de banho, toalha de rosto aqui as roupas do meu esposo e aqui as gavetas, peça íntima dele as minhas e lá embaixo ficou pijama roupa de academia, lá embaixo são os sapatos dele aí aqui nessa porta lá em cima ficou tem roupão aqui tem aqui tem porta travesseiro e aqui tem lençol de elástico, tá é só isso que eu tenho mesmo e tem um que tá na cama, tá em uso aí aqui embaixo mais roupa do meu esposo e aqui embaixo ficou os cobertores edredom e os cobre leitos, também aqui desse lado cobre leito e aqui cobertor e edredom aí aqui desse lado ficou casaco com blusa de frio de tricô tudo de frio ficou aqui em cima aqui embaixo é a minha parte aí tem vestido, tem saia, tem camisa aqui embaixo tem mais saia tem blusinha tem vestido molinho tudo aqui embaixo e aqui embaixo, ó ficam os meus sapatos então ficou bem organizado ficou bem legal ficou muito bom aí agora a gente vai arrumar a porta pra colocar ela de volta aqui a gente deixou sempre porque facilitava pra mim tá arrumando aqui mas ficou bem legal a arrumação eu gostei bastante tá espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa organização e é isso então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deu super certo eu organizei bem legal ficou muito boa a organização se tivesse uma cama baú que é meu sonho uma cama baú colocaria esses cobre leitos cobertores e edredom tudo dentro e ali ficava o espaço de organizar melhor as calças do meu esposo dava um espaço maior mas é isso gente a gente vai arrumando do jeito que dá do jeito que pode e dá super certo só ter organização e força de vontade né então espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nessa organização tá bom curte o vídeo compartilha se inscreve aqui no canal fala aqui pra mim se você já organizou seu guarda-bopa esse ano se ainda vai organizar e se vai organizar ó pega aí o vídeo pra dar aquela animada tá bom que Deus abençoe vocês não esquece de curtir o vídeo compartilhar se inscrever aqui no canal tá bom e até o próximo vídeo tchau tchau